a escolta vai descendo aí pessoal com o boi do serra branca aí ó carga excedente perigosa o maluco aí é meu filho não dá nem moral né parece que nem companheiro de estrada aí o pessoal da serra branca aí vai indo vai com Deus boa viagem ao amigo goiânia aí você vai para o YouTube velho fazer entrevista com você que o bicho tá feio aí o pipoca tá com raio de mim lá como eu sou humilde vou ter que passar lá e pedir desculpa né velho falou para mim lá assim aqui na porta não tem comida tá escrito restaurante aí a mulher falou minha cara fiquei com fome lá eu tô confiando é que eu tava com o eixo cobrando o eixo lá ó essa balança no dia que o índio escorregou na ponte aqui a balança trincou aí eu era fazer só essa viagem falei possível né a carreira de pó já atolou não passa mais nada aí mas vai lá chique firmeza aí vai lá comprometeu outro irmão lá ele nem deu moral ó mas não é de lá né meu do goiás carga perigosa acedei o trem tá largo mesmo velho é o comboio serra branca aí o comboio serra branca carga excedente perigosa aí o William William e aí o William Bonnie vai para internet velho e quem tá feio hein tá lá que é pior vai lá agora eu tô achando que com os outros a gente cruza né vambora ela disse que é 12 que tinha na fila aí mas não excedente só o resto é caminhão né vim embora que a gente acha vambora né se vira para entrar no mato lá o problema aqui foi segurar as pranchas porque a gente tá vendo que tá errado né alguém tinha que ter sinalizado isso aqui né então vai lá o pessoal desceu lá vambora aqui é só prancha no meio desse mato aqui